A CIDADE NO BRASIL 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 Quero desejar uma boa noite a todos, dar as boas-vindas a todos vocês, em nome de Fernando, da Tânia, dizer que hoje é um dia muito especial, que Fernando acabou de ter um vislumbre do que a Bíblia diz que aconteceu no coração de Adão, quando ele despertou o sono. Amém. Onde o Espírito está, cadeias se pegam, podem se abrem, Cristo está aqui, Cristo está aqui. Não precisamos de pessoas grosseiras, e muita gente confunde ser verdadeiro por ser grosseiro, mas a gente precisa de pessoas que sejam sinceras e honestas conosco. Eu me lembro de um pensamento atribuído a Aristóteles, aquele que a soma do quadrado é igual à soma do quadrado da hipotenusa, mais ou menos isso, quer dizer, eu me lembro do cara, eu não me lembro do teorema dele, mas vamos em frente. Aristóteles diz o seguinte, se os seus amigos não lhe dizem a verdade, não apontam os seus erros, pague o inimigo para fazê-lo. O ideal é que a gente se sinta à vontade de, com brandura, com graça, com amor, com carinho, com respeito mútuo, a gente seja verdadeiro. Não vale a pena a gente acumular lixo no nosso coração, no nosso relacionamento. O amor sempre protege. Será que o meu cônjuge, ele se sente seguro quando ele está comigo? Será que o meu cônjuge tem medo de que eu compartilhe coisas da nossa intimidade para terceiros? O amor sempre espera. Mesmo Jesus sabendo que a natureza humana é má, ele insistiu em conviver com as pessoas e tirar o melhor delas. Ele aguardou até o tempo certo para que essas pessoas amadurecessem e pudessem se tornar um pouco mais parecida com elas. Eu não sei se contou um texto de cor, na minha frente. Eu entendo que não tenho microfone para os nossos amigos ouvirem. Mas o texto de Ruth para Noemi, no momento que Noemi despegue suas noras, ela diz, não insistas para que eu te deixe nova briga e a não te seguir. Porque aonde você for, eu me irei. Aonde você parar para descansar, pararei. Onde você morrer, ali morrerei se a ele ser contado. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. E faça-me o Senhor, que venha prover, se outra coisa, que não for a morte me separar de ti. A Bíblia diz que ela traz alguns princípios muito importantes. Vocês já devem ter visto no módulo que o Marcão dá a respeito dos papéis do homem e da mulher. A mulher deve ser submissa ao seu marido. Você deve ver no Fernando, a cabeça do lar, aquele que, através de quem, Deus dará a direção para vocês. Você deve, Tânia, agir como uma mulher sábia, que edifica a sua casa, que contribui para que o lar se fortaleça dia a dia. Para você, Fernando, a parte que lhe cabe é de amar a Tânia com o amor que Jesus amou a igreja. Amá-la até, se preciso for, a morte. Amá-la até, se preciso for, a morte. Amá-la até, se preciso for, a morte. Tânia, diante de Deus e dos nossos filhos aqui presentes, eu recebo você como minha legítima esposa, prometo amá-la, honrá-la, ser fiel a você, todos os dias de nossas vidas, até que a morte nos separe. Tânia, querido, e agora você, o que você gostaria de dizer para o seu amado? Eu gostaria de dizer que você é a melhor coisa que poderia ter acontecido na minha vida, na minha antiga, com os aninhos que eu vou conseguir, e que eu te amo demais, e que eu vou dedicar a minha vida para ser a melhor esposa que eu pudesse vir para você. Tânia, diante de Deus e dos nossos filhos aqui presentes, eu recebo você como minha legítima esposa, prometo amá-la, honrá-la, ser fiel a você, todos os dias de nossa vida, Todos os dias de nossa vida, até que a morte nos separe, até que a morte nos separe, amém. Amém. É por isso que a sua vida na tua presença, que o Senhor nos livre das armadilhas do inimigo, mas que o Senhor seja aquela terceira dobra do cordão, que faz com que a união seja absolutamente indissolúvel, permanente, até que a morte os separe. Senhor, que eles venham a conhecer, a experimentar o vinho novo, aquele que é muito melhor e que com o passar do tempo melhora ainda mais, que o Senhor esteja ali no seu lar, fazendo com que essas coisas não sejam uma mera teoria, Mas que sejam parte da vida do casal, da vida da família. Então, Pai querido, através dos teus servos, abençoa os teus amigos, abençoa as suas casas, seus queridos, que a boa e santa mão do Senhor esteja sempre estendida sobre eles. E assim, Senhor, nós te suplicamos que a tua bênção esteja para todos sempre sobre suas vidas. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus no nosso Pai querido, que as alegrias, a unção, a presença do Espírito Santo de Deus sejam sobre vocês, Fernando e Tânio, hoje e para todos sempre. Amém. Amém.